Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Olá, meus queridos! Prontinhos para estudarmos juntos a Palavra de Deus? Então, pegue a sua Bíblia. Mas antes que entremos no assunto de hoje, eu gostaria de apresentar mais uma vez o Guia de Estudos Evidências. Preparado com muito carinho e este aqui pode ser o seu. Você pode pedi-lo em qualquer lugar do Brasil que ele chegue até aí à sua casa. E como você pode pedir? É fácil. Você pode pedir através do QR Code. Olhem na sua tela. Você tem o QR Code, aí você aproxima o seu celular, ele vai abrir um cadastro, você preenche e você receberá o Guia de Estudos. Você também pode pedir pelo site biblia.com.br ou ainda pelo telefone 012-2127-3121. A trajetória da Igreja, vista em seu sentido profético, deveria nos despertar para o reavivamento no poder do Espírito de Deus. Por esta razão, mais do que um ataque mútuo de religiosos criticando as crenças uns dos outros, O anúncio do Apocalipse e da apostasia no cristianismo deve ser encarado como uma autocrítica sobre a própria Igreja, sobre o próprio cristianismo como um todo, mas até como um lamento de Cristo sobre aqueles que deveriam ser chamados de seu povo. A imagem não é de uma vizinha que fala mal de um jovem problemático, mas de um pai que sofre pelos atos inconsequentes de um dos filhos a quem ele tanto ama. Ou, quem sabe, um marido cujo cônjuge resolveu sair de casa para vender o próprio corpo na prostituição. São imagens fortes estas, comparações que eu estou fazendo, e eu reconheço isso. Mas, para ser fiel ao texto apocalíptico, eu devo me reportar a estas imagens como a ilustração do sentimento que Deus tem pela infidelidade do seu povo, e não creio que deveríamos ler estas mensagens com um espírito diferente. Como eu falei, sendo eu mesmo parte do povo de Deus, eu devo me identificar com as advertências levantadas por Deus e ver nelas uma oportunidade de autocrítica mais do que de acusação àqueles que pensam diferente de mim. Afinal, mesmo que pese sobre nós a responsabilidade de pregar as verdades de Deus, não nos compete, por outro lado, saber quem é quem nesse processo de busca de santidade ou da verdade. Somente Deus conhece o coração de cada pessoa. Interessante que o profeta Daniel, ao reconhecer e apontar os pecados de seu povo, não silenciou sua mensagem, mas também não se limitou a acusá-los. Pelo contrário, orou por eles e se identificou na oração com o Israel pecador. Nós temos cometido pecados e maldades, fizemos coisas más e nos revoltamos contra ti. Desobedecemos às tuas leis e aos teus mandamentos. Não demos atenção aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos pais, aos nossos líderes, aos nossos antepassados. Sim, a todo o povo de Israel. Tu, ó Senhor, és sempre justo, mas agora sentimos vergonha. Nós, o teu povo, tanto os que vivem na Judéia e em Jerusalém, como os que tu espalhaste pelos países de perto e de longe. Daniel capítulo 9, versículo 5 a 7. Você percebeu aqui o uso constante da primeira pessoa do plural? E não se trata de mera retórica, não. Daniel realmente se via entre o povo pecador e não se achava superior a ele. Pelo contrário, sofria com os pecados do povo. Outra coisa que nós devemos entender é que Deus tem filhos e filhas sinceros em todas as partes do mundo, tanto dentro quanto fora das religiões. Até que as coisas sejam devidamente esclarecidas, é difícil julgar a sinceridade de uma pessoa pela teologia na qual ele ou ela acreditam. Ou seja, também é difícil julgar que uma pessoa é santa pelo que ela foi acostumada a acreditar. Veja, Deus sempre teve o seu povo escolhido na Bíblia e não esconde que no passado esse povo era Israel. Mas isto não impediu Jesus de revelar que ele tinha ovelhas no outro rebanho que não o rebanho judeu. Olha o que Jesus falou. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém congregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. João 10,16. Note que estas ovelhas que Jesus se refere não eram judeus em terras pagãs, mas gentios. Pois mesmo entre os gentios, Jesus tinha ovelhas. Os judeus haviam perguntado com escárnio, Ele irá ensinar os gentios? João 7,35. Jesus declara aqui que entre os desprezados pagãos, Ele tinha ovelhas e que Ele iria dar a vida, não apenas por aquela nação, João 11,52, mas para que pudesse atrair todos os homens a Ele. João 12,32. Da maioria das cidades pagãs, inclusive Corinto, Jesus declarou o seguinte a Paulo, numa visão. Então, preste atenção. Tenho muita gente nessa cidade. Atos 18, verso 10. De igual modo, no Apocalipse, capítulo 18, verso 4, um texto que eu gosto muito, nós temos o anúncio da queda espiritual da Babilônia, mas preste atenção na frase seguinte. Portanto, embora eu seja um adventista do sétimo dia convicto, eu costumo dizer no meus sermões, palestras e aulas, que a igreja de Deus é maior do que a igreja a qual eu pertenço, pois ela é constituída por sinceros que estão onde eu estou e também sinceros que estão num ministério completamente diferente do meu. Até fora das igrejas, Deus tem o povo dEle. E eu vou mais além. Eu já tive relação com tantos irmãos sinceros de outras denominações que eu não nutro razão alguma para duvidar da salvação deles, mesmo que vejam as coisas de um modo diferente do meu, haja vista as palavras que eu acabei de mencionar de Cristo. As ovelhas do outro aprisco que ele mencionou não guardavam sábado, não comemoravam a Páscoa, nem ofereciam sacrifícios no templo em Jerusalém, e ainda assim eram ovelhas de Cristo. Tanto as que estavam em Israel, como as que estavam fora. O meu dever, portanto, é pregar. O julgamento, eu repito, pertence a Deus. Eu digo isto porque, tomando mais uma vez o exemplo de Jesus, Ele não condenou a mulher samaritana, nem a humilhou por ser não judia, mas nem por isto Ele deixou de falar a verdade para ela, corrigindo-a inclusive quanto ao local de adoração, que para ela seria o Monte Gerizim, Ele também a corrigiu sobre a preeminência do judaísmo em relação à religião dela. Vocês, samaritanos, disse Jesus, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, João 4, 22 e 23. Portanto, não devemos voluntariamente ofender a ninguém na hora de apresentar as verdades bíblicas, mas também não podemos nos acovardar, evitando dizer certas verdades, apenas pelo temor de que alguém possa ficar ofendido com elas. Isto seria censurar a palavra que Deus nos ordena transmitir. Aliás, me chama a atenção que muitos padres, teólogos e leigos católicos estão tendo a coragem de transmitir uma verdade reconhecida pela Igreja Católica muito antes do Conselho Vaticano II. É a de que, apesar de toda a propaganda neoconservadora, existem certas profecias, reconhecidas, eu repito, oficialmente pela Igreja Católica, que descrevem uma apostasia tão generalizada que ocorreria dentro dela, dentro da Igreja, que daria a impressão de que a Igreja teria deixado de existir visivelmente. A desolação que vemos hoje em dia foi, portanto, vastamente profetizada. E só para você ver que eu não estou inventando isto, eu vou dar um exemplo dentre muitos que eu poderia citar para você. Este é o cardeal Henry Edward Manning. Você talvez nunca tenha ouvido falar dele, mas ele foi um alto oficial da Igreja Anglicana e atingiu notoriedade quando se converteu ao catolicismo no século XIX. Ele foi um leal apoiador da infalibilidade papal e um amigo íntimo do Papa Leão XIII. Em seu livro intitulado A presente crise na Santa Sé, uma advertência sobre o anticristo, ele escreve A apostasia da cidade de Roma, do vigário de Cristo e de sua destruição pelo anticristo pode ser imaginada muito nova a muitos católicos que eu penso bem recitarem os textos de teólogos de maior reputação. Primeiro, Malvenda, que escreve expressamente sobre o assunto e declara, como a opinião de Ribeira, Gaspar, Melos, Biegas, Soares, Belarmino e Bócius, que Roma deverá apostatar da fé. Então a Igreja deverá ser dispersa, guiada à selvageria e deverá ser por um tempo, como foi no início, invisível, oculta em catacumbas, em esconderijos, em montanhas, em lugares escondidos, por um tempo deverá ser varrida, como foi da face da terra. Tal é o testemunho universal dos padres da Igreja Primitiva. É claro, lógico e evidente, que o cardeal Manning não tinha abraçado a mesma escatologia que eu defendo aqui no programa Evidências. Mas é interessante como ele e tantos outros pensadores católicos alertam aos fiéis de que a Igreja haveria de se apostatar. Alguns chegam mesmo a dizer que ela se tornará Babilônia quando isso acontecer, sob o governo do anticristo. Portanto, embora eu reconheça que algumas abordagens sejam bem desrespeitosas em relação à fé de irmãos católicos, não parece ser este o caso quando, em conjunto com autoridades da própria Igreja, a minha intenção aqui é apenas alertar aos irmãos de que haverá, sim, uma apostasia universal nascida dentro da Igreja e envolvendo o próprio Papa. E para acentuar a oficialidade desse alerta, veja o que está escrito no Catecismo Oficial da Igreja, no parágrafo 675. Antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição, que acompanha a sua peregrinação na terra, porá a descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A suprema impostura religiosa é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. O que devemos, portanto, é estar vigilantes e observar todas as decisões eclesiásticas à luz da Palavra de Deus e verificar se as mesmas divergem. Se divergirem, devemos ficar com a Bíblia e somente com a Bíblia. E olha que isto aqui não vale só para o católico, mas também para o evangélico, para o protestante, para o pentecostal e também para o adventista do sétimo dia. O alerta é igual para todos. Outra coisa importante de ser dita é que a identificação profética de um sistema contrário às verdades bíblicas não implica em denúncia descompensada, muito menos demonização de indivíduos. Veja, para dar um exemplo bem exagerado, propositadamente hiperbólico, até mesmo no nazismo, eu posso encontrar soldados que não tinham uma índole má e que estavam na guerra sem a plena consciência de tudo o que Hitler fazia. Foi uma surpresa para o mundo quando Israel reconheceu postumamente este oficial alemão do partido nazista como um herói justo entre as nações por ter salvo da morte centenas de judeus mesmo trabalhando nas barbas de Adolf Hitler. Seu nome? Helmut Kleinerk, morto em 1980. Deus, portanto, quero enfatizar para você nesse programa, Deus tem filhos e filhas sinceros em todas as partes. Não nos compete julgar a espiritualidade ou a sinceridade de ninguém, apenas pregar a palavra com amor e firmeza. Isto posto, vamos então ver o que a Bíblia diz sobre o anticristo. Quem ele era ou o que ele seria? É que a tentativa de responder esta pergunta já suscitou uma lista enorme de personagens considerados candidatos a anticristo. E há nomes para todos os gostos. Hitler, Mussolini, Saddam Hussein, Bill Gates, Nostradamus, Emmanuel Macron e até Jared Kushner, o gerro de Donald Trump também já recebeu a sua identificação com o anticristo e o número 666. Aliás, nem mesmo organizações como a ONU, Microsoft ou o Partido Comunista escaparam de serem confundidos com o monstro que sobe do mar de Apocalipse 13. A bem da verdade, qualquer um tem o direito de apresentar a interpretação que quiser sobre este tema tão controverso da profecia bíblica. A única questão é saber se realmente faz sentido compreender dessa ou daquela forma a visão relatada pelo profeta. Aliás, é importante também lembrar que, a rigor, a palavra anticristo não aparece no Apocalipse, mas, e também em nenhum outro livro da Bíblia, a não ser em duas das três epístolas de João, a saber, 1 João 2, 18, 22, 4, 2 a 13, e 2 João 1, verso 7. Dessas, eu quero destacar a primeira, que diz o seguinte, Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo virá, mesmo agora existem muitos anticristos pelo que sabemos que é a última hora, 1 João 2, 18. Veja, aqui João admite duas coisas. A primeira é que haveria um grande número de anticristos que já estavam operando em seu tempo, isto é, no primeiro século de nossa era. João, então, num segundo momento, os identifica não como pessoas de fora do cristianismo, mas como membros dissidentes da igreja, alguns que talvez até continuassem dentro da igreja, ensinando doutrinas e pensamentos contrários à palavra dos apóstolos, como, por exemplo, os gnósticos, que negavam a encarnação do Filho de Deus. E nisto é interessante esclarecer que a palavra anticristo é traduzida da combinação de duas palavras gregas antigas, anti mais Christos. Em grego, Christos significa o ungido, e a palavra Cristo deriva disso. Anti significa não apenas anti no sentido de contrário e oposto, mas também no sentido de aquele que assume o lugar do outro. Então, a rigor, anticristo não é apenas alguém que se opõe a Jesus, mas alguém que pretende tomar o lugar do Cristo. Não é por menos que muitos autores também fazem uma conexão do ensino de João sobre os anticristos com o ensino de Paulo sobre o homem da iniquidade, também chamado de um homem sem lei, que deve aparecer pouco antes do fim dos tempos. Assim diz a Bíblia, Ele se opõe e se exalta acima de todo o chamado Deus ou objeto de adoração, de modo que toma assento no Templo de Deus, declarando-se Deus. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. Veja agora esta outra passagem de Paulo, que também é muito clara. Ela diz assim, Pois o mistério da ilegalidade já está em ação, mas espera até que aquele que agora o restringe seja removido. Então o iníquo será revelado, a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro de sua boca, aniquilando-o com a manifestação de sua vinda. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 10. Note que João fala de anticristos no plural, enquanto Paulo fala no singular, o homem da ilegalidade ou o iníquo. Isto dá a entender que antes que venha o grande anticristo, o maior de todos, haveria de vir vários anticristos menores, e estes já estavam em operação no primeiro século. E eles podem ser uma pista de quem será o grande anticristo. Note que João diz que a principal característica desses anticristos menores é a apostasia e o ensino de heresias dentro do cristianismo. Perceba, eles não são inimigos externos, não se trata de pagãos tentando destruir a igreja, mas de membros do cristianismo que a partir da distorção de doutrinas negam fundamentalmente a fé, como a encarnação de Jesus, que era negada pelos gnósticos, os hereges do tempo de João. Paulo também fala, isto é, dando outro dado importante, que havia algo ou alguém, o texto grego é dúbio nesse sentido, que ainda impedia o anticristo de se manifestar, de chegar ao seu clímax. E que algo seria este? Isto, como foi observado em 2 Tessalonicenses 2, verso 6, era geralmente entendido pelos pais da igreja como sendo os imperadores e o Império Romano. Isto fica claro em textos como o de Tertuliano, que escreveu, nós cristãos estamos sob uma necessidade particular de orar pelos imperadores e pelo estado continuado do Império, porque sabemos que aquele terrível poder que paira sobre o mundo inteiro é retardado pela continuação do tempo designado para o Império Romano. A esta conjuntura, o historiador Mark Knight sugere o seguinte, os pais podem ter sido conduzidos pela tradição ou podem tê-la formado com base nas profecias de Daniel, mas, de qualquer maneira que eles obtiveram a noção, parece ter sido a verdade, pois o poder dos imperadores e dos magistrados sob eles, primeiro no estado pagão do Império e depois quando o Império se tornou cristão, foi o que impediu o homem do pecado ou o clero corrupto de se exaltar acima de tudo que é chamado Deus ou objeto de culto civil e religioso. Aí, para mim, tudo começa a encaixar com a visão do Apocalipse. O quebra-cabeça se monta. Veja, os apóstolos viviam na época do dragão de sete cabeças e dez chifres, a Roma pagã, mas depois viria a besta de sete cabeças e dez chifres, Roma cristianizada ou Roma eclesiástica. Lembre-se do que vimos nos programas anteriores. No caso do dragão, as coroas estavam sobre as sete cabeças do animal e, no caso da besta, as coroas estavam sobre os dez chifres, mostrando que esta hegemonia teria poder depois da divisão do Império que aconteceu em 476 d.C. A Bíblia dá outras características ou pistas sobre o anticristo que, como você está vendo, não é necessariamente uma única pessoa, mas um poder representado por várias pessoas que João chama de anticristos. Você também já viu que se trata de um poder apóstata, isto é, algo herético que surge de dentro do cristianismo e não algo externo vindo do paganismo ou do mundo secular. Você também já viu que este poder estava em operação desde os dias do apóstolo João. Ele seria, portanto, um poder civil e religioso ao mesmo tempo. Um poder que aceitaria a adoração das pessoas, como se ele mesmo fosse um Deus, e um dia haveria de controlar o cristianismo, as religiões e a economia do mundo inteiro, de modo que ninguém poderia comprar ou vender, a menos que possua o seu nome ou o seu número na fronte e na mão. Apocalipse 13 fala disso. Seria, portanto, um poder de extensão mundial, isso é importante ser dito, e que num dado momento da sua trajetória, ele perderia a sua soberania para recuperá-la no fim dos tempos, pois o Apocalipse disse que a besta tinha uma das cabeças golpeada de morte, mas que tal ferida fora curada. Apocalipse 13, verso 3. Falando nisso, é importante pensar que esse poder, de fato, imita a Cristo com o fim de enganar o mundo e cobiçar o lugar do Filho de Deus. Se você se lembrar, anticristo quer dizer aquele que toma ou pretende tomar o lugar de Cristo. Agora, veja no quadro estas comparações que vou fazer para mostrar as características das duas bestas do Apocalipse e também a extensão que elas teriam política, religiosa e a sua comparação com o Cordeiro, que nós estudamos no outro programa. Preste atenção no que nós vamos ver agora. Está bem aqui no quadro. Você vê no Apocalipse uma imagem do Cristo e do anticristo. Veja como um parece uma paródia do outro. Cristo recebe a autoridade do Pai e se assenta no trono do Pai. O anticristo recebe a autoridade do dragão e se assenta no trono do dragão. Cristo tinha sido morto, mas estava vivo sobre o trono. O anticristo teve uma de suas cabeças golpeada de morte, mas também sobreviveu. O Cristo põe um selo com o seu nome sobre a testa dos seus seguidores. O anticristo põe a marca do seu nome sobre a testa dos seus seguidores. Cristo recebe a adoração celestial juntamente com Deus Pai. O dragão recebe a adoração terrena juntamente com a besta. O Cristo recebe em sua homenagem um hino que é cantado. O dragão também tem um hino cantado em sua homenagem tanto a ele quanto à besta. O Cristo é identificado na Bíblia como sendo o cordeiro sobre o trono. Uma das bestas também é identificada como tendo a aparência de um cordeiro. Finalmente, Cristo tem sete chifres e sete olhos quando ele aparece como o cordeiro de Deus. Já a besta também tinha dez chifres e nomes de blasfêmia. E finalmente, o Cristo é chamado de o leão da tribo de Judá. E a besta também tem boca de leão. A Bíblia diz ainda que esse poder teria à sua frente o comando de um homem que se coloca acima de todas as religiões e que imporia o seu poder assentando-se no templo de Deus como se fosse o próprio Deus. Isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versos 3 e 4. Com base neste texto, muitos autores modernos afirmam que o anticristo se sentará num templo a ser construído em Jerusalém no lugar do antigo templo de Herodes a saber o terceiro templo. Esta, porém, não era a compreensão dos antigos autores cristãos aqueles que viveram pouco tempo depois do apóstolo João. O grande usurpador afirma ser Deus e, consequentemente, se apropria dos santuários da religião e os prostitui para ser o seu próprio lugar de culto dentro do templo de Deus não apenas em Jerusalém como dizia o antigo autor Crisóstomo que foi um autor da igreja cristã primitiva mas em cada igreja diz esse autor. Embora a imagem de Paulo seja tirada do templo judaico de Jerusalém que Paulo conhecia podemos dizer com certa segurança que ele não esperava que o anticristo tomasse assento naquele edifício. A mesma expressão grega naustuteu templo de Deus Paulo usará para se referir desta vez aos cristãos membros da igreja de Cristo ele escreve assim não sabeis não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o espírito de Deus habita em vós se alguém destruir o templo de Deus Deus o destruirá pois o templo de Deus que sois vós é santo 1 Coríntios 3 16 e 17 É importante lembrar que este anticristo deverá surgir num contexto de apostasia do cristianismo isto é de um afastamento geral da verdade conforme expressam na Bíblia Sagrada esse poder já operava de modo camuflado no período apostólico embora é claro aumentasse no futuro a sua atuação e procuraria esconder ou ocultar o seu lado satânico até ser desmascarado por ocasião da segunda vinda de Cristo ele também teria uma ferida de morte da qual seria recuperado como você pode ver o anticristo ou a besta que vem do mar no apocalipse não podem constituir de modo algum o modismo que cada um interpreta ao seu bel prazer é um sistema complexo que já existia no tempo dos apóstolos mas que haveria de durar até a volta de Jesus se identificaria com um poder cristão mas trataria de impor o erro ao invés da verdade de Deus o que devemos fazer agora mediante estas descobertas é com humildade e consciência tomar estas advertências para nossa própria vida individual e pensar que decisão tomaremos em relação às verdades bíblicas entregaremos o nosso coração por completo a Deus ou nos renderemos ao poder do anticristo do anticristo do anticristo